Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. E aí, meus amigos, sexta-feira. 8 de julho de 2022. Já viu que o TVC agora começa com muita emoção, porque no início da madrugada dessa sexta-feira, tudo isso aí que aconteceu foi agora, já de madrugada de sexta-feira aí. Essa simulação da polícia militar. Rapaz, foi impressionante. Estamos ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Ao vivo também na Cultura FM. E, claro, as redes sociais, facebook.com.jpnews.ms, facebook.com.bacultura.tvc. Sem voz um pouquinho, mas não tem problema não. Vamos que vamos, porque o TVC agora já está no ar. E nós vamos acompanhar todos os detalhes, né, dessa simulação que teve início na tarde de ontem, de quinta-feira, e foi até a madrugada dessa sexta-feira. O Sindicato dos Educadores exige em redução na carga horária e aumento de passageiros no aeroporto de Três Lagos, agora neste mês de junho. Coisa boa, né? Muita gente embarcando e também desembarcando. Sextou com ela também, Mari Verdam? Olá, Israel. Bom dia, bom dia, audiência. Sextou e sextou com dinheiro no bolso, viu? Hoje é o nosso sorteio do Pix Verde e Amarelo. Eu quero saber quem que vai levar R$ 500,00 para casa. R$ 500,00 para você, nossa audiência, para você que é cliente dos nossos clientes e também para o vendedor, hein? Bom, e no TVC desta sexta-feira, além de oportunidades e promoções, você vai conferir também. Olá, Israel. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer para você novidades. A Casa do Artesão volta a abrir as portas para a população de Três Lagoas. É já, já. Ladrão tenta furtar loja de calçado e acaba preso pela PM e ele tinha um mandado de prisão do Estado de São Paulo. Você vai conferir tudo isso aqui no TVC Agora. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Sextou, que bom estar com você aí na sua residência, neste horário tão nobre. Que bom estar aí com você no seu carro, no seu caminhão, no seu rádio, né? Obrigado aí pela companhia neste horário. E você também, queridão, aí que está na internet nos acompanhando. Inclusive ontem, Maristela, batemos todos os recordes na live no facebook.com.jpnewsms. O pessoal acompanhando tudo aí, aquela simulação que movimentou o Três Lagoas. Eu estava acompanhando. Quer dizer, primeiramente, muito bom dia para você, né? Tudo bem com você? Está melhor? Tirando a garganta que está... Olha a voz, olha. Estamos juntos, então. Estamos juntos. Mas olha, eu estava acompanhando você e eu vi, estava bombando essa live. O pessoal gostou dessa reportagem. E o tiro aí, por falar em bombando... Tiro, porrada e bomba. Realmente, ontem, o início dessa madrugada foi aí, literalmente, tiro, porrada e bomba. Mas, Mari Verdun, hoje tem. Hoje tem. Já estou até ansioso já para saber quem é que vai levar para casa... Será? O bolso, na verdade, R$ 500. Será homem ou mulher? Dá tempo ainda de participar? Com certeza. Claro que dá tempo de participar. É só você mandar aqui para a gente no WhatsApp que vai aparecer aqui na sua tela, ó. Rapidinho. Diretor? Vai aparecer. Aqui! 992-34-4539. Pode participar mandando a sua nota de áudio. Fala aí como é que vai ser a sua sexta-feira. Qual a programação do final de semana? Pode mandar fotos também. Fotos também, mensagem de texto e manda um oi também. Pode mandar um oi. Um boa tarde, um bom dia. Manda um rango também, o Israel vai adorar. Para que começar já? Está indo tão bem. Ah, não se esqueça de falar o seu nome e o bairro de onde você está nos acompanhando, que é importante. A gente quer saber de qual bairro você está acompanhando o TVC agora, desta sexta-feira. Então, participe. Já quer fazer a pose de milhões? Você que manda. Você fala a pose de milhões, mas até agora não caiu nada no meu. No seu não cai. Num centavo não está valendo. No seu não cai, no meu também não. Cai no pose de quem? Do pessoal que está aí em casa nos assistindo, porque é do Pixar de amarelo. Essa Mari Verdana está aqui está, hein, Mari Verdana. E falando nisso, hoje tem uma matéria sua, né? Sobre ventosa terapia. Já fez? Já. Já fiz. Gente, muito bacana. Muito bacana também. E também tem uma matéria da Beatriz sobre brigadeiro, porque é sexta-feira. Pode. É dia do lixo. Ah, hoje não é dia da pizza? Não, domingo. Calma, calma. Ontem foi dia do chocolate. Tem duas coisas que eu não abro mão na minha vida. Hum? Churrasco e pizza. Então, pizza é domingo. E falando em pizza, você podia pagar uma para a gente, né? Ganhei uma pizza. Como assim? Eu não falei nada. Não precisa. Sua cara diz tudo. Ganhei uma pizza, gente. Domingo é dia da pizza. Vamos começar o programa, vai. Vai. Bora, porque senão está demais. Olha, e ontem à noite eu acompanhei aí todo esse treinamento da polícia militar que colocou em execução o plano de defesa de um possível ataque de criminosos que são aí, né, denominados, né, como o novo cangaço. Acompanhe. Homens encapuzados, armamento pesado, bombas e disparo a todo instante. O final da noite de quinta-feira, Três Lagoas passou por momentos de tensão e pânico. A ação fez parte do treinamento das forças de segurança num possível ataque de criminosos no chamado novo cangaço. Os ataques aconteceram de forma simultânea. Um grupo atacou a sede do 2º Batalhão de Polícia Militar, um segundo grupo em uma empresa de carro forte e o terceiro grupo na Agência da Caixa Econômica. Muito semelhante ao que aconteceu em Araçatuba, Botucatu, no interior paulista e também em Criciúma e Cametá, no interior de Santa Catarina. Os criminosos se dividem em grupos, atacam os pontos estratégicos para evitar a resposta da polícia, enquanto o restante cometem assaltos em agências bancárias. Como explica o Tenente Coronel e Comandante do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. O primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração é a potência do armamento do criminoso e a situação em que os reféns se encontram aqui. Então, a aproximação da Polícia Militar, nesse momento, colocaria em risco a vida dessas pessoas e também dos policiais militares que assim aproximassem. Então, nós temos um plano de defesa. A cidade de Três Lagoas, hoje, bota em prática o plano de defesa que já é trabalhado há cinco anos, envolvendo todas as forças de segurança aqui da cidade e da Redondeza. Instituições essas, como a Polícia Federal, o Ministério Público, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Rodoviária Estadual. E assim, a gente tem um plano em todo o entorno da cidade para que a gente evite a fuga desses criminosos para outra cidade. A simulação buscou todos os detalhes bem próximos da realidade, inclusive com reféns que serviram para esses criminosos como escudos humanos. Durante toda a ação, vários disparos e bombas justamente para causar o pânico na população. Na fuga, novamente muito semelhante aos modos operandi. Cidadãos são colocados no capô dos veículos e os criminosos saem em fuga. Em caso de um suposto ataque, todas as forças de segurança são acionadas, como a Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental, Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal e também a Defesa Civil. O que se espera daqui a alguns minutos é que os veículos e os criminosos sejam abandonados e eles empreendam fuga numa região em que eles não conheçam e não têm o domínio territorial. Local este conhecido por nós e preparado que assim a gente tenha a nossa vantagem e os criminosos vão deixar ali os seus vestígios e os seus rastros e a gente vai trabalhar através desses dados deixados pelo local e, não sendo possível ainda, esses dados vão servir para o trabalho investigativo da Polícia Civil e da Polícia Federal. A população treslagoense foi convidada para assistir de perto e quem foi até sentiu um pouco de medo, mas aprovou o treinamento. Dá um pouco de medo para a gente que não conhece um pouco como é que acontece, mas é bom para nós, moradores da cidade, saber que a polícia está preparada para isso. Então a gente encerra a cobertura desse simulado que aconteceu aqui em Três Lagos desde o início da tarde de quinta-feira no aeroporto aqui de Três Lagos. Depois houve uma simulação na divisa com o estado sob a ponte do Rio Paraná, sob o Rio Paraná, onde também foi empregado aí uma simulação muito parecida com essa e na noite de quinta-feira, já início da madrugada de sexta-feira, o assalto à agência da Caixa Econômica. Eu conversei com o comandante do Batalhão de Operações Especiais que ele falou para nós que agora dá o segundo passo, porque as forças, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil também já foram acionadas para cercar este bando de fugas, tanto pela rodovia federal quanto pelas rodovias vicinais aqui de Três Lagos e até mesmo pela rodovia estadual. A todo momento a gente ainda ouve, já são uma hora da manhã e ainda assim a gente continua ouvindo, né, bombas e disparos de armas, né, desses supostos criminosos muito semelhante aí à realidade. Nós vimos, inclusive, eles colocando os reféns no capuz do carro para servir de escudo humano para ajudar na fuga e agora a polícia trabalha na questão de cercar a cidade. Conversamos, inclusive, com o comandante do BOP, que dá detalhes deste dia que entra para a história aqui de Três Lagoas. É, rapaz, foi um treinamento que envolveu todas as forças de segurança, como já foi dito na reportagem, e isso mostra, né, que a polícia militar e outras forças estão preparadas para que, se caso haja, Deus me livre de acontecer em Três Lagoas. Mas, se a bandidagem chegar, pode vir, meu amigo, pode vir que o chumbo é grosso para o lado de vocês. Eu vou mudar de assunto porque agora tem um recado para você que precisa de tratamento odontológico. Bom dia. Depois de terça-feira a senhora resolveu aparecer, mas hoje nós vamos falar de aparelho odontológico. É só aquele de metal que existe? Isso mesmo, Israel, hoje nós vamos falar sobre o aparelho. Não, temos vários tipos de aparelhos odontónticos. E as opções, você sabe quais são? Pois é, gostaria de saber. Vou explicar agora para todos vocês que estão nos assistindo. Temos aparelhos ortopédicos e aparelhos odontónticos, que é uma diferença entre eles. Os ortopédicos é para crianças e a partir de sete anos pode sim usar, desde que tenha uma indicação. Então vá até a clínica odontocompany, nos fazer uma visita, que lá vamos passar a necessidade de cada paciente em relação a aparelho. São duas clínicas aqui em Três Lagos, o endereço? Sim, temos na Bruno Garcia 594 e na Capitão Olinto Mancini 320. Bom, então se você quer voltar a sorrir com tranquilidade, ter aqueles dentes lindos, brilhantes, procure a Odontocompany e a doutora Letícia. Sim, e caso não queira mais usar aquele aparelho de metal, está cansado de sorrir em foto e aparecer aquele aparelho. Já deu aquele aparelho. Já deu, mas também temos ele, tem muitos pacientes que preferem ele na verdade. Mas você que está cansado, temos o aparelho de safira, de cerâmica. Você que quer um tratamento mais rápido, temos o aparelho autoligado. Então vá até a nossa unidade Odontocompany, que é a maior rede do... Brasil. Do mundo. Também. Doutora Letícia, muito obrigado. Obrigada. Excelente final de semana. Te espero na próxima. Para você também e para todos vocês em casa. Bom, e a gente segue com o TVC agora dessa sexta-feira. Aí está o recado da doutora Letícia. Agora é a hora do Pix, já diretor? Rapaz, e o nosso link ainda não está pronto? Então está bom, então. Olha só, Pix Verde Amarelo, daqui a pouco temos o sorteio de R$ 500,00 para você, telespectador. Temos R$ 500,00 para os clientes das empresas participantes. E R$ 200,00 para o vendedor. Então corre, participe, mande sua mensagem de texto, mande a sua selfie para 992-3445-337. E participe você também. Daqui a pouco tem o sorteio, hein? E por falar no sorteio, daqui a pouco também tem aí a previsão do tempo. Clima seco, ó. Está machucando a garganta, o povo está gripado, hein? Então sai daí, não. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do condomínio residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498,00. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização Indie Empreendimentos. Financiamento Caixa. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00 e ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Tá esperando o quê? Vem ser estrela você também. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Xiii. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. De volta com o TVC Agora desta sexta-feira, 8 de julho de 2022. Sabe que dia comemora hoje? 8 anos daquele 7x1 Alemanha e Brasil. Ah, rapaz, eu lembro, eu lembro. Imagens da rua Bruno Garcia, 28 graus neste momento. Gente, eu vou te falar uma coisa. Essa amplitude térmica realmente machuca o corpo da gente. Ontem à noite, quando terminei a cobertura, estava registrando 18 graus em Três Lagoas. Então, frio. Aí você sai, agora, 28 graus. Realmente, é prejudicial para a saúde. A garganta está arranhando, meu amigo, corpo dolorido. Tem muita gente resfriada. Então, se cuida. Hidratação para as crianças, porque o clima está seco. Para os nossos vovôs também, cuidados deles, porque realmente o clima está seco. Porque essa amplitude térmica tem causado bastante resfriado nas pessoas aqui em Três Lagoas. Bom, vamos saber, então, como é que fica a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui em Três Lagoas e toda a região. Nesta sexta-feira, conforme a previsão elaborada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o ar seco predomina no estado e a umidade relativa do ar permanece baixa, entre 10% e 30%. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 34 graus. Vamos dar um pulo agora até na capital, Campo Grande, onde está a repórter Glória Maria, direto dos estúdios da CBN, Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN. Muito bom dia, dona Glória Maria, e os destaques dessa manhã de sexta-feira aí na capital. Bom dia, Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, hoje eu vou falar sobre o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. O FCO ainda tem linhas de crédito disponíveis para pessoas jurídicas que desejam começar a ampliar ou modernizar os seus empreendimentos. Do orçamento de 1,1 bilhão disponibilizado no início do ano, 379 milhões ainda estão disponíveis. Empresários dos setores industrial, infraestrutura, turismo, comércio, serviços e ciência podem ter acesso às linhas de crédito. Os interessados devem procurar os seus respectivos bancos para apresentar as propostas de até 500 mil reais e aí mostram o projeto e tudo mais para ver se aprovam. E para os valores maiores, o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis do FCO devem ser consultados. As contratações de financiamentos do FCO empresarial, tanto na modalidade pós-fixada, quanto na pré-fixada, tem taxas de juros que variam aí entre 9% e 15%. Israel, obrigado aí pela sua participação. Ótimo final de semana para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Obrigada, Israel. Até mais. Bom dia para você também. Tchau, tchau. Agora um recado para você, porque eu vou falar de MSCAP Campo Grande, região filantropia premiável. Ao adquirir o título, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Essa semana, gente, por apenas R$ 20, você pode ganhar uma Fiat Toro Endurance Turbo automática mais R$ 200 mil no quarto sorteio. Por quê? No primeiro sorteio, R$ 5 mil. No segundo sorteio, R$ 10 mil. No terceiro sorteio, olha só, o outro carro, só que dessa vez o Renault Kwid Zen 1.00. E no quarto prêmio, a tão sonhada, né? Toro Endurance Turbo 1.3 automática mais R$ 200 mil. O MSCAP é regional e por isso, muito mais fácil de ganhar. Por apenas R$ 20, você concorre também a dupla chance e ainda tem 20 giros da sorte de R$ 2 mil cada. Gente, toda semana tem alguém aqui de Três Lagoas levando aí o prêmio. Então, quem sabe neste final de semana não seja você. Então, bora comprar e participar aí do MSCAP. E, ó, domingo, transmissão ao vivo aqui na TVC a partir das 9 horas da manhã. MSCAP Região. Até domingo e boa sorte. Agora, eu trago uma reportagem hum doce, hum caramelizado. Estou falando de brigadeiro. Um doce tão pequeno, brasileiro e que agrada o paladar de muita gente. No meu aniversário, eu dispenso o bolo de aniversário, mas tem que ter o brigadeiro. Uma simples mistura de leite condensado, chocolate em pó, manteiga e creme de leite pode adoçar no nosso dia. Também aquele docinho não pode faltar em muitas festinhas. Beatriz. Hum, brigadeiro. Um doce tão pequeno, brasileiro e que agrada o paladar de muita gente. A simples mistura de leite condensado, chocolate em pó, manteiga e creme de leite pode adoçar o nosso dia. É também aquele docinho que não pode faltar em muitas festinhas. Não, não, pode faltar o bolo, mas o brigadeiro não. Nossa, eu amo demais brigadeiro de panela. Eu estou de brigadeiro, eu como. Douro, brigadeiro, beijinho. 7 de julho é o dia mundial do chocolate. E aproveitando a data, nós vamos mostrar que a paixão por doce vai além de comer brigadeiros nas festas de aniversário. Ela também pode se tornar um empreendimento. E essa é a história do Diogo, que apostou tudo em seu sonho. Ele trabalhava como serralheiro e decidiu largar o emprego. Pediu demissão e deixou a carteira assinada de lado para ser confeiteiro. E começou vendendo nas ruas de Três Lagoas pequenos brigadeiros. Eu sempre sonhei em empreender, só que não tinha definido o que faria, né? Aí, no momento de necessidade, eu sempre gostei dessa área da culinária dos doces. No momento de necessidade, fui fazer isso como um bico para poder levantar um dinheirinho extra que eu estava precisando. E vi que tinha oportunidade para eu realizar esse sonho de empreender. E apostei tudo nisso. E foi no centro, no cruzamento entre a avenida Filinto Miller e a rua Paranaíba, que Diogo começou o seu sonho de empreender. Com apenas 100 reais, que pode parecer pouco para algumas pessoas, foi o necessário para ele comprar seus primeiros ingredientes, fazer os seus primeiros doces e começar a vender aqui nas ruas de Três Lagoas. E hoje, esse sonho já emprega quatro pessoas. E não demorou muito para ver os resultados. Dentro de 15 dias, ele não conseguia mais suprir a demanda dos doces. E precisou recrutar outras pessoas para ajudar na produção, como a mãe e as irmãs. Foi assim que uma simples forma de arrumar uma renda extra se transformou em um verdadeiro negócio. Atualmente, a confeitaria do Diogo tem cinco funcionários. E todos continuam vendendo brigadeiro nas ruas de Três Lagoas e adoçando a vida de muita gente. Comecei sozinho, com uma massa de beijinho, uma massa de brigadeiro e fui para as ruas. Com meia hora, eu já não tinha mais produto disponível. E aí foi aquele ciclo que a coisa foi crescendo, tomou uma proporção que já começou a me atropelar, eu já não estava dando conta. Aí comecei a pedir ajuda. Aí veio a minha irmã trabalhar junto comigo, a minha namorada, a outra irmã e a minha mãe. Hoje em dia, a gente trabalha junto em cinco pessoas. Mas o sonho não para por aí. Diogo e sua família estão com planos para expandir a confeitaria e começar a atender o público de forma online. Eu estou aí, vamos dizer assim, no laboratório. Tem alguns projetos que a gente está querendo trazer, alguns outros produtos. E a expectativa é começar a atingir um pouco mais o público dos deliveries online. Diogo é mais uma pessoa que apostou tudo em seu sonho. E ainda trouxe a família para fazer parte de cada conquista. Sete em cada dez empresas de Três Lagoas são compostas por empreendedores como Diogo, os chamados MEIs. Eles são os microempreendedores individuais. A maioria dessas pessoas decidiram unir a necessidade financeira a algum talento. Entre 2020 e 2022, Três Lagoas ganhou 2.500 novos microempreendedores. Eram 6.500 MEIs há dois anos. Hoje são 12 mil empresas ativas no município. 9 mil delas são compostas por empreendedores pequenos. Um incremento de quase 40% na abertura de novas empresas em Três Lagoas. É uma delícia o brigadeiro do Diogo. Eu já tive a oportunidade de comer. Inclusive, quando eu assisti a reportagem, eu falei, opa, o cara que comprou o brigadeiro, ó. Estava numa noite aí, aqui em Três Lagoas, em uma lanchonete. Ele passou vendendo e eu comprei aí o brigadeiro, realmente muito gostoso. E cadê o meu? Eu, infelizmente, não vou te entregar porque já comi. Comi. Amizades. Do verbo comer no passado. Amizades. Brincadeiras à parte, mas queria falar dessa reportagem. Enquanto eu estava ouvindo a Bia falar ali, nossa, estava com água na boca. Ô, Bia, né? Uma hora dessa, uma reportagem dessa. Agora, a Bia, não trazer brigadeiro pra nós. Aí sim, eu achei uma falta de classe, uma falta de elegância. Dá mais da Bia, vocês viram a nossa repórter, né? Maravilhosa. Maravilhosa, bonita, mas sim, uma falta de classe. Não teve classe nenhuma, não teve elegância e, principalmente, não teve educação em trazer um brigadeiro pra nós. É, amiga Bia, ficou devendo, hein? Ficou devendo. Mas a gente não vai dever, você sabe do quê? Na pose de milhões. Então, prepare o seu celular, ó, saque câmera frontal. Eu tô achando que você pode de dinheiro. Não, câmera frontal. Tá bom. Porque é no 3, no 2. Faça a pose, minha filha. Pode ir. No 1, valendo. Show de bola. Agora mande pra gente a sua selfie. Agora sim. Porque está valendo prêmios, porque hoje nós temos sorteio. E já temos fotos aqui na tela? Temos algumas, dá tempo já de botar. Ah, fala da menina que ligou pedindo aí a senha. Porque é legal. É, você falou a senha? Você não falou a senha. México. Antes de falar aqui das fotos, então, me ligaram aqui do... Olha! O programa. Me fala a senha, me fala a senha. A nossa senha é México, Israel. Fala a nossa senha. México. México. Isso. E as piadas do Ricardo, não tem? Não, acabou. Ele tá de mal. Ah. Vamos lá, diretor. Coloca aqui pra gente, por favor. Agora vamos. Vamos de fotinhos. Olha, quero mandar um beijo pra Selma. Selma, um beijo pra você que tá nos assistindo aí do seu local de trabalho. Ela trabalha numa clínica de odontologia e fica assistindo a gente o tempo inteiro. Obrigado, minha querida. Um beijo pra você, viu? Parará, 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 ó. Bolo. Aniversário. Cadê eu? Cadê a Mari? O que que é isso? Não sei, mas é bom. Cachorro quente? Hum. É, ó. Cachorro quente, Israel. Eu quero mandar esse feliz aniversário, sabe pra quem? Pra quem? Pro Caio. Ô, Caio. Acho que é o Caio que fez, ó, o Cauã, porque eles são irmãos, ó. Foi o Juliano que mandou, ele falou assim, esses são meus filhos, Caio e Cauã de Almeida. Parabéns para os dois, eu não sei qual que é o aniversário antes. E parabéns para a família unida. Um abraço. Olha, me faz lembrar um aniversário antigo, né? Eu nem lembro mais. Nossos aniversários. O meu era assim. Os meus aniversários eram assim. Na verdade, eu tô com 20, foi 10 anos atrás que eu fiz 10 anos. De carteira assinada. Próximo. Opa. Marlúcia. Marlúcia mandando uma fotinha aí pra gente. Marlúcia, adorei essa selfie. Geralmente você não aparece na selfie. Mas olha, muito obrigada. Que linda. Um beijo pra vocês, tá linda. Linda. Próximo. Próximo temos a Lorena. Lorena, maravilhosa. Olha esse look da Lorena. Super chique. Amei, de vestidinho. E amei também. Tudo combinando. Um beijo pra você, Lorena. Beijo. Agora nós temos aqui a Cleusa. Cleusa, saudade de você, viu? Eu conheço a Cleusa. Sério? Oi, bom dia pra todos nós. Eu também sou a Cleusa. Me chamo Cleusa Toledo do Santos. Sou aqui do Mais Parque. Cleusa, um beijo pra você, viu? A Cleusa sempre tá na casa da minha mãe quando eu era pequena. É? Amiga da minha mãe. Mas você cresceu? Ah, você falou que era pequena. Cresci. Vou dar um abraço pro meu amigo Ribamar, que ele tá lá no Jardim Alvorada. E o Marcello já mandou a taça, já deu play no sexto, hein? Aí sim. Aí sim. Tem mais a TVC Agora. Tem um sorteio, hein? Não esquece de mandar aí a sua selfie, uma mensagem, texto, áudio. Participe. Você também. 500 reais. Mais 500 reais pros clientes. Mais 200 reais. E aí, papai. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Piso 57 por 57 branco R$ 26,90. Tubo PVC esgoto 6 metros R$ 89,90. Vitro alumínio branco quadriculado R$ 899,90. Serra mármore Bosch R$ 499,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950? E ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha! E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500. Tá esperando o quê? Vem ser estrela você também! O D'Albertão é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Dia G, dia de descontos gigantes na Giga. Mas atenção, é só neste sábado. Jogo Seis Copos da DIR por R$ 9,99. Caixa Organizadora com trava de 53 litros, só R$ 29,99. Espelho 71 por 176 centímetros por R$ 169,99. Dia G da Giga, o dia mais barato do mês. Desconto de até 50% e ainda parcela em até 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Vai perder? A Gigante do Celar. De volta com o TVC desta sexta-feira. Coisa boa, participe você junto comigo. Facebook.com.br JP News MS. Facebook.com.cultura.tvc. Tem o nosso WhatsApp e ainda você pode levar R$ 500 na promoção Pix Verrete Amarelo. O sorteio daqui a pouco, ainda dá tempo, não fica de fora não. Bom, e hoje é sexta-feira, claro, o programa está muito mais leve, né? E a gente vai trazer agora a informação que a casa do artesão, né? Está de novo com as portas abertas para a população. O Rodrigo Lucas foi até lá e tem as informações. De notificar os donos de terrenos baldios, a Prefeitura de Três Lagoas iniciou a limpeza desses imóveis não edificados em que os proprietários não limparam, como explica o diretor do Departamento de Fiscalização de Obras, Gustavo Enzel. Foi necessidade, a partir de muita reclamação dos moradores, muita denúncia, muitos terrenos que foram multados e que não foram limpos por parte do proprietário. É uma decisão aí que vem da nossa gestão. Em 2019, trabalhamos dessa maneira. Vimos que teve um resultado. Durante a pandemia, demos uma segurada nessas limpezas, até por conta de valores cobrados sobre a limpeza. E agora vimos a necessidade novamente da Prefeitura estar realizando o serviço. Gustavo explica que o proprietário que teve a limpeza do imóvel terá que pagar pelos custos. Tem que pagar. O valor, a limpeza é feita através de roçada. São tratores que vão fazer a roçada, a retirada de entulho. No momento, ainda não está sendo feita. Então, o valor cobrado é o previsto por lei de roçada de terreno, que é um fim por metro quadrado. O fim hoje está na casa dos 5,64 centavos. Então, é uma cobrança pesada. Os proprietários têm que se conscientizar e realizar a limpeza, manter seus terrenos limpos, porque vale muito mais a pena. O diretor ressalta que compensaria mais o proprietário providenciar a limpeza do que pagar a multa. Um terreno por volta de 300 metros quadrados, a gente vai ter um valor por volta de 1.600 reais. E se ele limpar, paga mais barato, né? Com certeza. Ainda consegue pesquisar o preço e escolher tirar um orçamento que ficaria bem melhor. Quantas multas, notificações vocês já fizeram nesse ano? Esse ano, na casa, mais de mil, 1.080, mais ou menos. Então, muitos proprietários foram multados. Muitos, após a multa, acabaram se regularizando. Não vão cair na limpeza, né? Mas os que não foram limpos ou que foram multados no começo do ano, limparam, é bom se atentar a verificar todos os terrenos, como estão, se estão limpos, se não. Porque a Prefeitura não vai mais esperar. A gente precisa manter a nossa cidade limpa. Estamos trabalhando agora no momento de estiagem, aproveitar esse tempo que não há chuvas, limpar os terrenos, para que a gente não tenha um cenário de dengue no próximo ano. O número de terrenos baldios em Três Lagoas é considerado elevado. A gente calcula por volta de 20 mil terrenos. Esse número é retirado do cadastro imobiliário, né? Onde a gente isola lá os terrenos, os IPTUs cobrados como territorial, não predial, né? Então, a gente calcula por volta de 20 mil terrenos baldios. O diretor ressalta que, apesar de muitas pessoas terem limpado seus terrenos, ainda tem muitos imóveis sujos. Não, a gente vê que muitos estão sujos, muitos estão limpos. O terreno sujo, ele se destaca, né? Na cidade. Infelizmente, aí se a gente pode pegar uma quadra que tem 20 terrenos limpos, o que está sujo lá atrapalha todo o restante, né? Então, temos situações em todos os bairros do município, isso é inevitável. Infelizmente, ainda não temos uma conscientização geral de toda a população. No início do ano, a prefeitura fez uma notificação genérica de todos os donos de terrenos baldios, dando um prazo maior para que os proprietários providenciassem a limpeza. Mas como nem todos realizaram, a prefeitura está reforçando esse trabalho agora também. Estamos trabalhando dessa forma. Houve uma notificação no começo do ano. Porém, conforme a gente for avançando com o serviço de limpeza, a gente vai ainda notificar outros bairros para que a população traga, faça o serviço. A intenção nossa não é onerar os proprietários de terreno, e sim manter limpo. Então, lembrando que a responsabilidade é do proprietário de manter o terreno limpo, mas a prefeitura tem que tomar partido quando esses proprietários não limpam seus terrenos. Nós tivemos um problema técnico. Você acabou acompanhando a reportagem da limpeza dos terrenos. A prefeitura está notificando, inclusive, as pessoas que têm terreno sujo e não querem fazer a roça tirar este mato. Agora sim, vamos acompanhar, então, o retorno das atividades da Casa do Artesão. Pequenas obras de artes que espelham a cultura do Estado. Esta é a Casa do Artesão de Três Lagoas, que está novamente de portas abertas para a população. Aqui, além de mostrar trabalhos produzidos à mão por artesãos de várias partes do Estado, a população tem a oportunidade de fomentar o comércio local e adquirir obras de qualidade. A dona Francisca trabalha há 10 anos com artesanatos e agora, com a volta da Casa do Artesão, vai ter a oportunidade de expor as suas obras e comercializá-las. Ah, eu fui muito tempo esperando, né, aquela coisa de pôr logo minhas coisas para expor para a venda. E eu sempre trabalho em casa também, sabe? Eu pinto, quando tem uma feirinha eu vou e agora eu estou firme aqui na Casa do Artesão. É legal que dá para ganhar um dinheirinho também e tem um trabalho reconhecido, né? Ah, sim, dá para ganhar, sim. Fechados aproximadamente três anos por conta de reformas e também por conta da pandemia, a Casa do Artesão de Três Lagoas voltou a abrir as portas para a população. Aqui, o Três Lagoense pode encontrar artesanatos feitos à mão de diversas partes do Estado, também de Três Lagoas, o que divulga a cultura local. De acordo com a Aline Araújo, o presidente da Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul, ter uma sede para mostrar e divulgar a cultura da cidade e, ainda de quebra, fomentar a cultura local, não tem preço. Variedade de talentos, eu falo, que tem aqui, porque tem para casa, tem para o bebê, tem para você fazer tudo o que você precisa aqui até presentear aquela pessoa especial. E agora é a associação quem está gerindo, né? Como é que é essa nova fase para a associação? Para nós é muito gratificante ter recebido esse convite do Departamento de Cultura e Educação, porque aqui em Três Lagoas não tínhamos uma sede, né? Então, a gente está num espaço de frente para a Lagoa, que é um cartão postal da nossa cidade, é muito privilégio. Segundo ela, com o crescimento das compras pela internet, há um projeto já em fase de desenvolvimento para que os produtos encontrados aqui também possam ser comercializados pela internet, facilitando assim o comércio das peças. Hoje, a Casa do Artesão, ela tem um Instagram, inclusive nós fazemos vendas por lá, o turista ou quem quiser comprar, entra em contato conosco, a gente mostra as peças, faz tudo virtual, e em breve, em agosto, será lançado o e-commerce da Aclames, que pode ser vendido para o Brasil inteiro. Está aí uma oportunidade para você adquirir uma lembrança, né? Agora, preste bem atenção, festival de inverno da Giga, ofertas que vão aquecer o seu inverno. Preste atenção, menino! Chaleira inox com apito, apenas R$ 59,99. Mini processador de alimentos, só R$ 19,99. Assadeira com tampa, por R$ 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Ofertas válidas até 31 de junho de 2022, ou enquanto durarem os estoques. Festival de inverno da Giga, a gigante do seu lar! Pessoal, agora a gente volta novamente até Campo Grande, porque a Guarda Civil Metropolitana da capital, né, ameaçou aí fazer uma greve. Assuf! Integrantes da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande estão desde janeiro em tratativas com a Prefeitura, por reivindicações da classe. Na última quarta-feira, representantes do Sindicato dos Guardas Municipais da capital participaram de uma reunião na Prefeitura para discutir a situação, mas não houve acordo, como conta o presidente do Sindicato, Hudson Bonfim. Iniciamos a negociação em janeiro de 2022 e ficaram alguns pontos em aberto. Dentre eles, o pagamento dos plantões aplicando a legalidade, que é a Lei 190, como é feito com todos os servidores. Hoje fizeram uma conta que a categoria não aceita, tem que aplicar a legalidade, que é a Lei 190, artigo 112. O enquadramento, que é a promoção horizontal, que são mudanças de letra e acrescenta 4% no salário do GCM. A gente tem uma decisão judicial tramitada e julgada no cumprimento de sentença. E a gente vê todos os dias publicado de outras categorias e o nosso, mesmo com a decisão, com o tempo já passado da data prevista, não é publicado. Então a gente tem esses dois pontos fundamentais. Temos também a questão da retificação do decreto de periculosidade, que ele colocou um dispositivo até 50%. Isso não regulamenta, porque até vai ser subentendido. Pode ser 1, 5, 10, 15%. E na negociação ficou estabelecido que fosse no mínimo 50%. E o último ponto é a convocação dos candidatos ao concurso da Guarda Civil Metropolitana. 588 aprovados, espero que chamem todos. Um documento oficial da Prefeitura de Campo Grande foi entregue aos representantes do sindicato, que estipula o prazo de 72 horas para a resposta das autoridades sobre quais medidas serão tomadas para atender aos pedidos dos guardas. Como explica o advogado Márcio Almeida. No entendimento judicioso da prefeita, ela precisaria de um tempo para ela poder discorrer com os técnicos como que poderia ser atendida ou não essas demandas. E aí por isso ela solicitou esse prazo. E como eu disse e reforço, o prazo também veio em socorro desse tempo técnico que precisamos. Por quê? Tivemos uma decisão contrária para não iniciar o movimento grevista e colocamos um recurso. E o recurso precisa ser apreciado. Então hoje estaríamos impedidos. Mas de repente sai uma decisão, ainda hoje ou amanhã, que possa garantir o exercício de direito de greve e aí nós poderemos decidir sobre iniciar ou não na terça-feira o movimento grevista. Brincadeira, hein, Maristela? Eu estava mandando as fotos. Já estou aqui. Já cheguei. Judiei. Para de ficar me chamando. Para de ficar brigando comigo. Eu? Nossa. Eu só falei brincadeira, Maris. Você vai me deixar aqui. Vai me deixar sozinha. É porque o pessoal não vê os bastidores, né? Cadê a Maristela? Eu já saí correndo. E aí você vem descontar em mim? Você. A culpa é sua também. Ah. Ela vem na foto. Rapaz. Vamos lá. Vamos para fotos? Eu quero mandar um beijo. Linda. Eu também vou mandar um beijo. Um beijo. Um beijo para minha prima, irmã, amiga. Ela é tudo para mim que está fazendo aniversário hoje. Parabéns. Muitos anos de vida para você, mana. Estou com saudade. Não deu para mim estar em Campo Grande hoje, mas logo mais estou indo. E te dá um abraço. Eu estou indo. Você me dá uma carona? Não. Está vendo, né? Eu não vou por causa que ele não quer me dar uma carona. Muito bem. Parabéns então para a prima e irmã da Maristela. Beijo para você. Marcelo. Marcelo Calejom do Jardim Carandá assistindo a gente. Marcelo, um abraço para você. Obrigado, hein? Bom final de semana para você e toda a sua família. Gente, minha voz está falhando demais. A minha também está falhando demais. Meu Deus. E eu estou forçando demais. Próximo. Vamos lá para a próxima. É o Ademário Moreira. Ademário. Ademário? Ademário Moreira do Jardim das Orquídeas. Um abraço para vocês. Gente, vocês estão participando já da promoção? Vocês se inscrevem aí, viu? Participe. R$500,00. R$500,00 daqui a pouquinho. Se você não quiser, ganha e dá para mim. Pode fazer um Pix para mim também. Próximo. Agora a gente tem essa fofura aqui que é o Vitor Hugo. Ele mandou assim, bom dia Israel e Mária. Aqui é o Vitor Hugo do bairro Nova Três Lagoas. E eu quero participar do sorteio. Um abraço. Bom final de semana. Tchau. Tchau, não. O link já foi enviado. Só cadastrar aí com o nome da mamãe, do papai, o seu mesmo. Pode cadastrar e participar. Mas ele falou tchau. Tchau, não. Fica aqui com a gente. Tchau, não. Tchau. Não. Beijo. Tchau, 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 tchau. Olha aí, gente. Olha isso. A dona Maria fazendo um crochêzinho. Um crochê assistindo a gente. Obrigado. Ai, obrigado por essa foto. Quem mandou foi a filha dela. Minha mãe Maria ligadinha em vocês. Muito obrigado. Um beijo para a senhora, dona Maria. Maria, obrigado. Opa. Agora nós temos o Márcio Maranhão, lá do Paranapungá também, que mandou essa selfie para a gente. Um abraço para você, Márcio, e para todo mundo do Paranapungá. Do Paranapungá. Show. Agora temos nosso amigo Marcello. Será? Sim, ele está aqui e mandou assim para a gente. Bora tomar uma. Calma. Não podemos. Calma. O horário não permite ainda. Falta poucos minutos para que o Israel já comece o pleno start de sexta-feira. Graças a Deus, folga merecida. Não está de plantão amanhã? Marcelo, não. Marcelão, valeu, irmão. Um abraço. Marcelo, um abraço para você. Temos, né? Tempo ainda. Vamos antes. Aqui. Só mandar um abraço para eles, então. O vovô Raul e a Lorena, lá da Vila Alegre. Um abraço. Um abraço para vocês. Um beijo, Lorena. Beijo, Lorena. Olha só. A promoção Pix Verde Amarelo, você tem várias formas de poder participar e ganhar dinheiro. Uma delas é essa que a gente sempre pede para vocês preencherem o cadastro, mandando a sua nota de áudio, de vídeo e também de texto. Mas a outra forma é você comprando nas empresas participantes. Que são elas, multisoldas. Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farmas, Digimac, PJ Performance Auto Center e também Algas. Então participe. Além de você comprar nesta loja das empresas participantes, o vendedor que te atender ainda pode ganhar também. Pois é, gente. Chegando lá, vocês vão ter um QR Code e vocês estão participando. Chegando em casa ou na live, acompanhando a gente, vocês preenchem o formulário, participem aqui com a gente no nosso WhatsApp. Também está participando. Já pensou se ganha aqui e ganha lá? Viu? É, gente. Viu? Ó, então não sai daí não, porque no próximo bloco tem o sorteio. Nós iremos saber quem irá ganhar 500 reais. Estou ansiosa. Também. Não consigo mexer. Estou com frio na barriga já. Paralisei. 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 Dia G. Dia de descontos gigantes na Giga. Mas atenção, é só neste sábado. Cesto fechado, 30 litros, só desde R$ 9,99. Tábua de passar roupa, só R$ 29,99. Copo térmico de aço inox, parede dupla com tampa por R$ 49,99. Dia G da Giga. O dia mais barato do mês, desconto de até 50%. E ainda parcelem até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Vai perder? A gigante do celular. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado. E cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. D'Albertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, paraimplante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização Indie Empreendimentos. Financiamento Caixa. De volta com o TVC Agora e agora ao vivo na Cultura FM e também para você ouvinte da Band FM, porque neste exato momento nós iremos fazer o sorteio desta promoção, que é um sucesso. Promoção Pix Verde Amarelo. Quem participou, olha, cruza os dedos, cruza os dedos aí. É, durante a semana toda. Tanto na Band FM quanto na Cultura e também na TVC, de segunda a quinta-feira fizemos aí os sorteios, né? Os pré-selecionados. Pré-selecionados. E hoje juntamos toda essa turma bonita, jogamos no caldeirão, porque o computador vai processar aí quem vai ganhar R$ 500 para a nossa... Para a nossa... Audiência. Com certeza. E também R$ 500 para os clientes das nossas empresas, dona Mari. Sextou, Mari, tá? Ah, porque eu tô ansiosa, eu quero que fala logo. Tá travando? E também o vendedor que fez o atendimento nas empresas que são parceiras dessa promoção, leva R$ 200. Promoção Pix Verde Amarelo. Lembrando que cada programa tem a sua palavra-chave, no caso do TVC agora é México. Foi bom você falar, viu? Foi bom você falar, viu? Foi ótimo você falar, porque o pessoal ainda pergunta qual que é a nossa palavra-chave. É México. E falando em palavra-chave, eu acho que vai ser a torcida do México que vai ser. Vamos lá. Então, coloque o computador para processar os nomes dos pré-selecionados, porque é no 3, no 2, no 1. Vamos saber o grande vencedor ou vencedora? Olha lá, vai sair nesse momento. Ana Kelly Chaves de Souza, do Jardim Dourados. Repete pra mim, por favor. Ana Kelly Chaves de Souza, do Jardim Dourados. E ela colocou a chave Holanda no programa Manhã Show, que é apresentado pelo meu amigo Beto Silva. Ana, ó, acaba de levar R$ 500,00 a nossa produção, que irá entrar em contato contigo. Oh, delícia, hein? R$ 500,00 na sexta-feira, Israel. Nossa, na sexta-feira, R$ 500,00, hein, ó? Ana, na terça-feira você vai estar aqui pra retirar... Ah, é mesmo? Pra retirar o Pix. Então, eu queria falar pra você, convidar o Israel pro próximo final de semana, um churrasco aí na sua casa. O que você acha? Demorou, demorou. Parabéns, Ana Kelly Chaves de Souza, lá do Jardim Dourados. Alô, Jardim Dourados, tá esperando o quê pra participar? Opa, fácil, fácil, não é mesmo? Beto Silva está lá conosco na próxima sexta-feira e a palavra chave foi Holanda. Porque agora, diga. Olha, só uma pergunta, o Beto Silva já é o segundo, não é? Segundo? Olha, dois... Eu acho que já é o segundo que sai. Ou foi pro Rodrigo? Não, o Rodrigo foi na semana passada. Mas era Band FM também, né? Era Band. Foi sim, é duas vezes o Beto. O Beto foi o primeiro sorteado aqui. Foi uma vez o Rodrigo. Foi o Beto agora e o passado foi vocês, era o segundo. Ah, muito obrigada, meu diretor, muito obrigada. Mas, ó, é que o Beto e o Rodrigo são da Band FM. Então, o que eu ia falar? O pessoal da programação aí da Band, ó, fica ligado. O Band tá com sorte. O pessoal da Band FM. É isso aí, o Rodrigo toca todos, agora o Beto Silva. Vamos, então, para agora os clientes das empresas, diretor. Por favor. O aplicador processando aí a galera. 30, 40, 50, 60%, 70, 80, 90. Vamos lá! Oi! Valdeci Caliço de Souza. Olha! Do Nossa Senhora Aparecida. Vendedores Odilon e Paulo. Da? PJ Performance Center. Olha que legal! O Valdeci acaba também de levar 500 reais. Olha aqui, mas aqui são dois vendedores, vai dividir então, né? É, 200inha, 100 para cada um. E o pessoal da PJ Performance Center, muito obrigado por fazer parte dessa promoção que é um sucesso. E o Odilon e o Paulo, cada um aí, ó, vai levar 100, porque 200, vocês dividem aí entre vocês. Ou melhor, pega o 200, vai os dois aí, curtir aí o final de semana. Exato, um churras. Exato, PJ Performance Center é uma das empresas que estão participando desta promoção. E o Valdeci, por ter feito aí o serviço ou compra de um produto na PJ, acaba de levar 500 reais. Obrigada por acreditar, viu, Valdeci? Obrigada. Isso também vem na terça, né? Sim, todo mundo vem na terça retirar e aí já chegam os nossos convites. Agora, Mari, sempre aquela pergunta que surge em nosso WhatsApp. Eu continuo participando? Com certeza, claro! Quem participou lá na nossa primeira semana continua até no final da promoção. Porque essa promoção vai até o dia 16 de dezembro de 2022, no último dia da Copa do Mundo. Então participe você também, certo? Certo! Muito bom, então. Vencedores, todo mundo ganhou? Eu achei que você me... Tá vendo? Você tá me deixando no vácuo agora. Eu tenho um recado pra você, meu amigo. Atenção que eu tenho um aviso imperdível, senhor Ricardinho. Não, não é. Desculpa, gente. Vamos lá, então, diretor? Desculpa. Atenção que eu tenho um recado, um aviso imperdível pra você dar um alerta, oferta na Casa das Cores. São ofertas imperdíveis pra deixar você aí, o seu ambiente com mais cor e do jeitinho que você gosta. Mais cores que é só... Mais corre, que é só em juros. Então preste atenção que o alerta das Casas das Cores vai começar. Tinta latex, velo mais, lata, 18 litros. Rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Precisando renovar a cor do piso, tinta piso, velo piso, lata, 18 litros, a partir de R$ 94,90. Esmalte sintético velo cor, galão, 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. E a textura grafiato, caixa com 20 quilos, tem várias cores, a pronta entrega a partir de R$ 79,90. Vá até a Casa das Cores, aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olímpico, no Cine. Casa das Cores, casa com você. Diretor, só me pontua aí, diretor. Pode seguir o espelho. Segue o espelho? Tá certo, então. Vamos lá. O número de embarques e desembarques no aeroporto municipal Plínio Ararco de Três Lagoas apresentou aumento de mais de 200% só nesse primeiro semestre. Reportagem na tela. De acordo com o levantamento da superintendência do aeroporto, de janeiro a junho de 2021, 2.975 embarques e 2.633 desembarques foram registrados em Três Lagoas. No mesmo período deste ano, foram 7.137 embarques e 6.970 desembarques, um aumento de mais de 200% no número de pessoas chegando e deixando a cidade. Segundo o superintendente do aeroporto, Flávio Tomé, com a pandemia da Covid-19 controlada, as pessoas voltaram a viajar, tanto para negócios quanto para o turismo. E a previsão, de acordo com ele, é que o aeroporto de Três Lagoas registre fluxo maior de pessoas, já que muitos turistas que virão para o Termas, em Andradina, no estado de São Paulo, vão desembarcar na cidade, uma vez que o município vizinho não dispõe de voos comerciais. No primeiro semestre de 2022, a gente teve um incremento na faixa de 250% no número de passageiros transportados pela Companhia Azul, em relação a 2021. Quer dizer, então já está voltando a um fluxo normal, dentro do que a gente espera para o aeroporto de Três Lagoas, tendo um voo só. Então, acredito que outras empresas podem vir para Três Lagoas, que vão conseguir ter movimento. A gente vê que a pandemia já diminuiu, as pessoas estão voltando a viajar, tanto para negócios quanto para o turismo. Então, a gente espera que outras companhias possam vir para Três Lagoas, sim. Quanto à possibilidade de voos para Campo Grande, como já foi cogitado, Flávio disse que existem conversas. Com algumas empresas, tudo, mas o que está atrapalhando um pouco a gente, por incrível que pareça, é o aeroporto de Dourados estar fechado. Por quê? Vários estados, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, tem companhias que operam com avião de nove lugares. O comandante, mais o copiloto e mais nove passageiros. Não tem serviço de bordo. E como que funciona? É um avião pequeno que sai da capital e vai no mais da interior, volta para a capital, vai em outra cidade e volta. E fica fazendo isso durante o dia. Vem uma vez por dia aqui em Três Lagoas, uma vez por dia em Dourados, uma vez em Corumbá. Seria uma coisa... Como o aeroporto de Dourados está fechado, as companhias estão esperando. Era para ter retornado esse voo, o aeroporto de Dourados, em novembro passado, só que problemas na obra lá, de recapeamento, de reconstrução, tudo, foi pedir uma prorrogação de um ano no contrato. Então o aeroporto vai estar fechado há mais de ano e deve ser reinaugurado apenas em novembro. A partir disso vai ser mais fácil a gente conseguir viabilizar. Porque os municípios que poderiam atender hoje seriam Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Bonito, com Campo Grande. Então faria uma base em Campo Grande e dela distribuiria. O aeroporto Plínio Alarcon está passando por reformas e receberá melhorias. Nós estamos passando por reformas internas, estamos aumentando a sala de embarque, que era muito pequena, gerava um desconforto para os usuários, às vezes as pessoas tinham que ficar em pé quando o voo estava lotado com 70 pessoas, nós estamos ampliando ela. Fizemos uma melhoria muito grande naquela fachada de vidro que nós temos dividindo a sala de embarque e desembarque do saguão, nós viemos fazer uma reforma ampla naquilo ali. Estamos reformando os dois banheiros de acesso ao público, o masculino e o feminino também. E fizemos um banheiro novo para atender a sala rádio, que o operador às vezes tinha que sair da sala dele, dar a volta para ir no saguão. Fizemos um banheiro lá. Fora isso, nós fizemos uma cobertura no portão, algumas exigências de anáquilo, nós estamos cumprindo todas, que já estava a Prefeitura sendo notificada, nós estamos tentando cumprir tudo. Estamos com um projeto para, até o final do ano, fazer o estacionamento na frente, fazer uma pavimentação, fazer um estacionamento ali para carro, moto, para todo mundo que frequenta, tirar daquela terra. E, em relação aos hangares, nós estamos tentando, assim, fazendo os últimos levantamentos para ver como vai ser a forma de concessão para as pessoas, como que a Prefeitura vai conceder o espaço. se vai vender, alugar, por um período de 10 anos, 20 anos, 30 anos, como vai ser. Então, nós estamos nesses últimos estudos para poder apresentar isso à sociedade que tem interesse em ter uma aeronave. Tá certo aí, então, melhorias para o aeroporto de Três Lagoas. Israel Espíndola. Vamos falar sobre ventosa terapia? Sabia que, quando eu vi essa reportagem, eu lembrei, quando surgiu, né, esse procedimento, na última participação do nadador Michael Phelps, que ele apareceu com as costas todas marcadas, e aí foi saber que era sobre essa ventosa terapia. Pois é, e a maçoterapeuta Evelyn Reis vai falar para a gente o porquê dessas manchinhas também. Então, vamos acompanhar. Sexta-feira chegou e, com ela, a felicidade de mais um final de semana, mas também o cansaço de uma semana inteira de trabalho. E, quando falamos em cansaço, sabemos que existem várias formas de descansar, de relaxar, de mandar o estresse embora. E uma delas, no qual está sendo muito procurada nos últimos anos, é a ventosa terapia. Para quem não conhece, a ventosa terapia é um tipo de tratamento natural no qual são usadas ventosas para melhorar a circulação sanguínea em um local do corpo. Para isso, as ventosas criam um efeito de vácuo que suga a pele, resultando em um aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos no exato local. Como resultado, existe uma maior oxigenação desse tecido, permitindo a liberação das toxinas do sangue e do músculo com mais facilidade. A massoterapeuta Evelyn Reis explica qual o intervalo de tempo que a ventosa terapia pode ser feita e também quais os locais do corpo que pode ser realizada. Pode ser feito de duas a três vezes por semana. Depende da queixa do paciente. Se ele houver muitas dores musculares ou, às vezes, até lesões de um exercício muito intenso na academia. Certo. E é feito só nas costas? Nas costas, nas panturrilhas e glúteos. Dentre os principais benefícios estão inclusos o aumento da circulação sanguínea local, a eliminação de contraturas musculares, o fortalecimento dos vasos sanguíneos, o aumento da produção de líquido sinoval dentro das articulações e o relaxamento do corpo e da mente. Daniele Veiga faz ventosa terapia há um pouco mais de um mês e explica qual foi o motivo pela procura. Dani, tem quanto tempo que você já faz a ventosa terapia? Já tem mais de um mês. Estava chegando no segundo mês já. Você está gostando? Ah, estou amando. Não é à toa que eu venho toda semana, sim. Qual que foi o motivo que você veio procurar a ventosa terapia? Bom, o principal motivo foi o inchaço, né? Quando a gente fica muito tempo em pé, a gente acaba rentando muito líquido. Aí foi por conta do inchaço que ajuda muito, né? E além do inchaço, no que mais te auxiliou? O estresse ajuda bastante, relaxamento, né? As dores musculares melhoram muito. A questão de funcionamento de intestino, tudo. Tudo mesmo. Função do corpo, tudinho. Está mil vezes melhor. E agora eu vou falar um pouquinho mais baixo, porque a Dani está no momento de relaxamento. E quando nós falamos de ventosa terapia, tudo influencia, desde a música até a luz. Você viu que bacana. O Ricardo estava aqui perguntando, pode colocar só nas costas? Não, é nas costas, no bumbum para modelar e também na panturrilha. E é legal que a nossa entrevistada disse, né? Que é para a retenção de líquido, principalmente as mulheres que sofrem, né? Muitas delas sofrem com esse problema. Então aí, a ventosa terapia acaba ajudando nisso também, né? Pois é. E o estresse, Israel, é assim, como tirar com a mão. Eu estava lá, não estava sendo feito em mim, mas eu estava sentindo a calmaria. Falta só de sentir aquela massagem, já dá uma leveza, tira essa tensão que a gente carrega aqui nos ombros, né? Você que trabalha o dia todo, chega no final do dia, você está caído. É verdade, o final de semana, então. Muito legal, então, Mário. Parabéns pela reportagem, né? Explicando sobre a ventosa terapia. Obrigada. Bom, no próximo bloco, a gente vem falar de esportes aqui no TVC agora. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, nós temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Porcelanato 83x83, esmaltado retificado, R$ 79,90. Telha Brasilite ondulada, 6 milímetros, R$ 109,90. Kit em Cepa Tema, pronto para instalar, R$ 999,90. Tinta Quintone Fosco, 18 litros, R$ 179,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, o Hospital Auxiliadora,